O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou estar torcendo para Kamala Harris ganhar as eleições nos Estados Unidos. A declaração foi feita nesta sexta-feira, durante uma entrevista a um canal francês, há quatro dias da eleição presidencial americana. O petista afirmou acreditar que, para o fortalecimento da democracia nos Estados Unidos, seria mais adequado a eleição de Kamala Harris à presidência, sem mencionar o nome do adversário republicano da candidata democrata Donald Trump. Lula ainda disse, lembramos do ataque ao Capitólio, acrescentando que o ódio está se espalhando nos Estados Unidos, mas também na Europa e na América Latina. Perguntado sobre o conflito na Ucrânia, o presidente reiterou que sempre há uma oportunidade de construir a paz e disse acreditar no diálogo, mas ponderou que nem Zelensky nem Putin querem se sentar para discutir isso. Lula confirmou que nem o presidente russo, Vladimir Putin, nem seu contraparte ucraniano, Vladimir Zelensky, estarão presentes na cúpula do G20 no Brasil em novembro. Ambos não foram convidados porque, segundo o petista, o fórum do G20 não é um espaço para esse tipo de debate.